Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele deste vento Chego a crer que não está me vendo Lembro, lembro-te Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Sabe por que, igreja? Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou não cagar, não, não Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Mais ondas de um novo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Sinto na pele o frio deste vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro, lembro-te de quem você é Quem está logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só Você não está sozinho Eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor Sabe por que? Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou não cagar, não Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Mais ondas de um novo mar Se eu posso clamar O Mestre, vem me ajudar Eu não vou não cagar Você não vai não cagar Deve estar contigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Aquece o teu coração Para de olhar para as ondas Para de olhar para os ventos Se eu posso clamar O Mestre, vem me ajudar Para de falar da tua vida para os outros